Boa noite meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Meu nome é Oswaldo Soares de Souza. Sou baiano natural da cidade de Jiquié. Me criei na capital baiana que é Salvador. E eu além de ser ciclista, que eu percorri a América do Sul, tudo de bicicleta, andei 26 estados do Brasil e 10 países da América do Sul, deu um total de 16.425 dias pedalando, equivalente a 45 anos, gastei 65 pneus e 50 câmaras de ar, percorri 1.200.000 quilômetros, tudo de bicicleta. Eu também já fui nas cordilheiras dos Andes, na selva amazônica, no deserto do Atacama, fui na Patagônia Argentina e ainda cruzei o deserto do Peru, tudo de bicicleta. Além disso tudo, eu também sou compositor e poeta. Uma de minhas poesias leva como título A Poesia de Jiquié. Foi eu mesmo que fiz. Esse é o título desta poesia. E aqui eu vou começar. Os bairros de Jiquié, Cidade Nova Cansansão, Barro Preto Suíça, Curral Novo Meu Irmão, Jiquiézinho, São Juda, Tadeu, Brasil Novo, Mandacaru, São José, Caixa d'água, Amaralina, São Luís, Algaroba, Cachoeirinha, Bairro de Jiquié, Loteamento Água Branca, Vovó Camila, Inocope, Itajuru, Monte Branco, Rio Preto do Costa e Boa Sul, Nos distritos e bairro, Deus dá muita vida. O futuro desta cidade, da minha Jiquié querida. Baixão BR-116 é destino para Salvador. Jiquié, Bahia, uma cidade do interior. E aqui coloquei a data, que está escrito Salvador, sábado, 18 de abril de 2009. Está a minha assinatura, Oswaldo Soares de Souza. Assinatura, dizendo assim, Vardinho é escritor e poeta. Se você gostou deste vídeo e deseja gostar, dê uma curtida no vídeo e inscreva no meu canal. O nome do meu canal é www.vnnoticia.com E ative o sino para ver as notícias e reportagens de tudo que eu tenho no canal do Youtube. E ative o sino para ver as notícias e reportagens de tudo que eu tenho no canal do Youtube.